Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo, então estou aqui com um iPhone XS Max, alguns chamam de XS Max, mas o pessoal fala aqui corretamente de pronunciar, a forma correta de pronunciar é XS. Então estou aqui com um aparelho na cor Silver, muitos chamam de Silver, alguns brasileiros chamam ele de Prata, e realmente me impressionou a beleza desta cor, o design realmente, parece que ficou mais chamativo nesta cor com as laterais cromadas e a parte traseira branca. Eu já comprei o meu, inclusive estou usando ele para gravar este vídeo, comprei na cor dourado, mas confesso que olhando aqui esta cor acabou dando um pouco de arrependimento, porque realmente achei ela muito mais bonita, muito mais chamativo. Então está aqui o aparelho, deixa eu desbloquear ele aqui para vocês verem, realmente a tela deste aparelho ficou muito bonito, muito sensacional. Eu tenho um vídeo de unboxing e primeiras impressões gravado, vou deixar o link dele aqui na descrição aqui embaixo, também vou deixar o link da Casa Nissei, ela é uma empresa autorizada pela Apple para vender os aparelhos, então você vai comprar com segurança, Casa Nissei aqui no Paraguai, na Cidade Leste, então você entra aí no site e consulta os preços, tenho certeza que você vai fazer uma boa compra, um excelente atendimento. Então é uma tela de 458 ppi, então eu falo para vocês que é uma das telas mais bonitas que eu já vi até o momento, desde quando eu comprei este aparelho eu não paro de olhar para a tela dele, no mais, eles todos só mudam a cor, as configurações são as mesmas, um conjunto de câmera traseira em 12 megapixels, o principal abertura é f1.8, a secundária é f2.4, grava vídeos até 4K a 60fps. Na câmera frontal são 7 megapixels, também tira modo retrato na câmera frontal, vamos aqui tirar uma foto, vamos ver se eu consigo, improvisado. Vamos lá, vamos lá, o modelo não ajuda muito, mas olha a qualidade das fotos na câmera frontal em modo retrato, é coisa fantástica. Vamos lá então com uma foto com a câmera traseira, então a qualidade das imagens, olha que a mesa, realmente é fantástica, a fidelidade das cores. Vamos tirar uma foto aqui em modo retrato, com a câmera traseira também, vamos lá. Está aqui ó, está vendo? Excepcional as fotos desse aparelho. Ele tem 4GB de memória RAM, então ele vai rodar tudo, exatamente tudo, sem exceção de nada. Daquilo que você baixar de jogos, ele tem um processador, o Apple A12, tá? Hiper potente, então você não vai ficar na mão com nada. Então você tem um aparelho com um conjunto de câmera, hardware, software, tudo muito bem otimizado. Estou usando o meu, com um gerenciamento de bateria fantástico. Estou fazendo ótimos números com a bateria desse aparelho. Então, esse é um vídeo de primeiras impressões com o iPhone XS Max na cor Silver ou XS Max. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreve no canal se não é inscrito. Nos segue nas redes sociais e se hoje não foi bom, amanhã vai ser muito melhor. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.